E a parceria nossa só aumentou. Nós estamos mais juntos, né amor, do que antes. É verdade. Antes era assim, só se via à noite, de manhã e à noite, na hora do almoço, alguma coisa. Hoje não, a gente vive 24 horas mesmo e o casal ficou mais entrosado, mais ligado, mais apaixonado. O de mel agora é constante. Então tá, o campismo ali, olha, quem não entrou no campismo ainda tem que beber dessa água. É maravilhoso, só traz benefícios. A ideia do campismo, ele começou da seguinte forma. Eu, quando era muito moleque, muito lá atrás, e antigamente tinha muito circo. Era muito circo, antigamente. E aí, os circos antigamente usavam muito trailers, né? Turiscar, principalmente, era o que reinava, né? Tinha os carmanguias, mas tinha o turiscar e eu ia pro circo apaixonado pelos trailers. Era o diamante que eu ficava encantado. E aí, meu pai me buscava pela orelha, no outro dia eu tava de novo, 10, 11 anos. O dono do circo, que era o seu Luiz, o Luizão, o circo do Luizão, conversou com meu pai e falou, deixa o garoto, né? Tá aí, tá? Fica junto com ele, ajuda o pessoal do palhaço, aquela camarinha, né? Mas era assim, essa era a minha vivência contra ele. Começou desde a infância. Então, eu cresci com isso na cabeça, né? Mas nunca pensei que um dia fosse comprar, né? Essa possibilidade. E aí, isso se aquietou durante anos. Quando eu conheci a Simone, né? O que a Chico se relacionou e tal, começamos a pensar numa forma de se divertir nessa semana. A partir da praia, aquela coisa, né, mas não dava certo, não ia. Quando encontrava o que queria, não dava pra comprar. Quando dava pra comprar, não era o que queria. Aí, fomos aí que a gente começou a ideia do trailer. E começamos com um trailer, né? Foi, mano? Começamos com um trailer. O nosso primeiro trailer foi um brilhante da Turiscar. Brilhante luxo. Depois dele, a gente adquiriu um diamante. Um diamante, que a gente tem até hoje. Nós saímos de uma casa em condomínio pra ficar nesse Turiscar. E a gente é bem apaixonadinho por ele. Nossa, antigo. E aí, a gente foi vivendo, assim, o campismo. Na realidade, pra mim, foi mais difícil por conta do trabalho. Não que eu não aceitasse, mas eu não tinha tempo, né? E aí, o Du foi cevando, cevando, cevando. O trabalho. Mas deu muito trabalho essa mulher. Até que um dia eu falei, não, vamos, é preciso, né? Você tem que saber dosar trabalho e vida pessoal. Você não pode só trabalhar. Você também tem que viver. Porque trabalho, ele te traz dinheiro. Mas também não adianta nada você ter dinheiro se você não ter vida e tempo pra gastar. Então, foi aí que a gente, né? Ele já e eu resolvi aceitar isso pra minha vida. Hoje, eu não largo mais. E aí, nós tivemos a ideia de um motorhome, né? Sim, aí entrou. Aí, continuamos com um trailer. Compramos um outro trailer ainda. A paixão era tão grande que, em pintava oportunidade, comprava trailers. Seguimos a ser os cinco trailers, né? E aí, passeava com o trailer. Depois, pintamos com o motorhome. E aqui, que ainda não é a próxima. Aí, nós compramos o nosso primeiro motorhome, que é um oito e meio também, não. Era da Santa Inácio. É um outro e meio. E depois, uma safári, né? Uma safári, tá. Mas a Santa Inácio, ela entrou na nossa vida em quê? Em 2014? Que a gente conheceu pela primeira vez? Através do trailer. Nossa, encanto total. Aí, depois, a gente resolveu adquirir um oito e meio da Santa Inácio, que hoje é o motorhome que a gente... Atual. Que é rodar o mundo. Mas a gente mora no camping. O camping é nosso, né? E hoje a gente recebe muita gente lá no nosso camping. Então, a gente recebe pessoal de trailer, de motorhome. A gente tem um camping em São Roque. É o Campo Encanto da Mata. Já fala pro pessoal aí pra seguir a gente no Instagram. No Facebook também, Campo Encanto da Mata. E hoje a gente vive o campismo 100%, que eu acho que foi o que fez a gente se abrir mais para a vida. Eu era uma pessoa muito agitada. Assim, ao extremo. Eu acordava de manhã e ia trabalhando até às 11, meia-noite, todos os dias. Eu era virada no 360. E assim, o campismo, a vida sobre rodas, me trouxe paz. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila. Eu sou uma pessoa mais ouvinte. Eu antes não era tão ouvinte. Eu achava que o que eu falava reinava. E hoje eu percebo que não é assim. Todo mundo tem o seu espaço. Todo mundo tem o seu lugar. E toda palavra tem o seu momento. Então, hoje eu sou uma pessoa mais tranquila. Isso também me trouxe mais saúde. Porque o estresse diário, a loucura do trabalho. Eu sou advogada. Então, tudo isso vai fazendo você viver numa bolha. Então, eu vivia numa bolha. Onde eu achava que só o trabalho era importante. Nada mais era importante. Eu trabalhei e eu acredito que eu não aproveitei todas as fases das minhas filhas. Hoje, no campismo, eu tenho as minhas filhas muito mais perto de mim. Elas vêm para o camping, ficam lá com a gente. Piscina, passeia. Já foram passear com a gente de motorhome. Então, assim, essa vida, ela traz vida. O trabalho me deixava muito preocupado e muito ansioso. Mas agora eu estou vivendo assim, um paraíso. E a parceria nossa só aumentou. Nós estamos mais juntos, né amor, do que antes. É verdade. Antes era assim, só se via à noite, de manhã e à noite, na hora do almoço, alguma coisa. Hoje não, a gente vive 24 horas mesmo. E o casal ficou mais entrosado, mais ligado, mais apaixonado. Do de mel agora é constante. Então, tá o campismo ali. Olha, quem não entrou no campismo ainda tem que beber dessa água. É maravilhoso. Só traz benefícios. Nós vamos iniciar uma jornada pelo nosso primeiro ponto. que é lá onde a gente mora, em São Roque. É uma cidade turística. Então, a gente vai querer mostrar para o Brasil, para os milhões de brasileiros aí, até quem sabe pessoas no mundo, né? Através de um canal, que é o Riscando o Mapa por aí. Tanto no YouTube, como também no Instagram e no Facebook, tá? E no TikTok também, Riscando o Mapa por aí. A gente vai começar mostrando a nossa cidade, que é São Roque. E a gente quer percorrer todas as cidades, todos os estados do Brasil. Depois disso, a gente quer partir o Alasca. Aí a gente quer ir conhecer as Américas, né? E a nossa intenção final é chegar no Alasca com o nosso motorhome. O legal desses canais, né? Que a gente tem vários que a gente segue, né? Nesse mesmo segmento. Justamente por isso. Porque você capta a informação que a pessoa que está fazendo te passa. A vivência dela, né? Então, você vai aprendendo e cada um vai ter uma vivência, lógico. Mas eles já cortaram muito caminho, né? Eles explicando o que acontece lá fora, como é, como não é. Como passa uma fronteira, como os procedimentos. Isso aí é um plano futuro, sim. E a nossa ideia é chegar até lá, nas Américas centrais. A nossa primeira saída está perto aqui, né? A gente já está no sul mesmo, né? Então, Uruguai, Argentina. E depois a gente vai caminhando. Porque, assim, nós somos novos. Eu tenho 48, ele tem 51. Mas eu já me projetei desde cedo. Eu sempre falava que eu ia parar de trabalhar com 50. Eu já estou nessa pegada aí, né? Então, daqui a pouco, eu quero conhecer o mundo. É, isso aí já está uma realização que estava parecendo ser distante. Mas tudo está se encaixando, né? Então, a partir do motorhome, que já começou, né? Que foi um sonho realizado. Agora tem que usar a casa, né? E esse daí vai... O mundo me aguarde. É isso aí. Eu estou chegando aí. É isso aí. Olha, na realidade, o que aconteceu foi que eu acordei uma noite passando mal. Então, assim, uma falta de ar, uma coisa muito ruim, tontura, né? Uma coisa muito ruim. E ele já estava ali me cevando com o campismo, com o viajar, com os passeios. E aí, naquele momento, eu olhei e falei assim, não, isso não pode estar acontecendo comigo, né? Eu não estou bem. Eu comecei a lembrar das coisas que as pessoas falavam. Olha, depois de uma certa idade, você começa a ficar mais lento. Seu metabolismo, essa coisa toda, né? Primeiro passo que falaram era a visão. Ah, depois dos 40, você vai começar a usar óculos. Realmente. Estava eu e o Eduardo viajando um passeio de trailer com os amigos. E aí, eu percebi que eu já não estava mais enxergando o normal. Eu vi as placas longe, assim, e, né? E aquilo me incomodou bastante. É que, na verdade, nós somos perecíveis, né? Então, você tem que observar o que está acontecendo na tua vida. E quando você está naquele momento de trabalho, casa-trabalho, e o trabalho vai dando certo, a empresa vai evoluindo, você fica com mais gás, né? É normal. Você não enxerga mais nada. Você só enxerga trabalhar porque aquilo lá está dando para você, sabe? Conhecimentos, está dando rendimentos, tudo está funcionando. E a pandemia abriu os olhos, né? Perdemos muitas pessoas conhecidas, pessoas queridas, né? E aí, você vê que você tem que ter pressa, assim, na vida. Mas é pressa para viver. Então, é isso que a gente decidiu, nós definimos esse novo plano de vida. E, graças a Deus, está dando certo, né? É. A gente morava na metrópole, né? Então, assim, era só cimento. Quando a gente foi para o camping, a gente viu que tem muita beleza, muito verde, né? Muita coisa para ser explorada que... Que até então passava batido, né? É. Você sentar numa cadeira debaixo do seu todo, olhar para uma mata, assim, era uma coisa... Não é mal, é só uma mata. Agora você contempla ela, você fala, nossa, o que é isso? Então, você ter paz dentro do interior, você já começa a observar as pequenas entrelinhas que você não percebia, que passava batido. Eu não troco mais o verde pelo cinza. Eu só quero o verde agora. E o azul, né? Azul do mar. Pá! Viver a vida, eu, para mim, é isso que nós estamos fazendo, né? Curtindo, conhecendo, sem, assim, a pressa de estar em tal lugar, fazer tal coisa. Ah, eu tenho horário, tenho compromisso. Não. Viver a vida é isso aqui. É tranquilidade. Quando você tem uma tranquilidade interior ali, ó, você está na felicidade total. Você conversa com uma pessoa, batendo papo, sem pressa. Você vai para um lugar conhecer, sem pressa. Se eu for embora daqui amanhã, hoje ou amanhã, ou depois, tanto faz. Então, você, essa é uma, curtir a vida. E aí, aqui, estamos bem. Viver a vida, para mim, hoje, é o que acontecia lá atrás, quando eu era pequena. Tudo eram os meus pais. Eles eram os responsáveis por tudo. Então, hoje, com o motorhome, eu estou mais ou menos nessa mesma pegada. Eu só quero ir e ir, ter o que comer, ter a estrada na minha frente. É essa paz, essa liberdade de espírito, que é o que eu estou vivendo. Para mim, isso é viver a vida. Aí, a gente ri de cada coisa, assim, totalmente. A gente volta lá atrás, quando a gente era mais jovem, ria de tudo, né? Então, isso, quando você encontra esse momento no auge da sua idade mais avançada, e você começa a rir de coisas que, banais, né, amor? Você já está numa felicidade só. Então, a vida está leve. Isso, para mim, é viver a vida. Viver a vida, né? É se libertar de todas as amarras que o mundo corporativo, o mundo profissional, te obriga. Música 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 Legenda Adriana Zanotto